Um assunto extremamente importante e que merece discussões, análises, é a preparação das pessoas para qualquer coisa que afete a segurança. Isso é um assunto complexo, delicado e que no Lions, aqui em Curitiba, nós discutimos muito nas escolas, uma saudosa memória do batalhão da polícia pacificadora lá, junto à comunidade Mauá, Liberdade e outras, uma coleção delas, nós pudemos apresentar aos alunos cursos ou palestras sobre primeiros socorros, sobre segurança, sobre acessibilidade, coisas assim, município de Colombo. Então, a gente vê o que está acontecendo no Rio Grande do Sul, é um coquetel de problemas. Hoje estava havendo até tremor de terra em Caxias do Sul. E aí, pessoal, sabia que isso podia acontecer? É pouco provável, porque não é muito comum no Brasil, exceto lá no Nordeste, numa região lá. A verdade é que ninguém, nenhuma cidade, nenhum lugar desse planeta está livre, absolutamente livre de qualquer tipo de pesadelo. Então, as nossas escolas, desde o primeiro, desde o segundo grau, o primeiro grau, até terceiro grau, o mestrado, o doutorado, quer dizer, nós temos que ter cursos de prevenção, de solução, de comportamento, diante de catástrofes como essas do Rio Grande do Sul e até de urbanismo. A gente vê que Porto Alegre confiou demais num DIC, talvez, ou coisas assim. E a topografia?